Oi, gente. Vou colocar um filtro. Darei. Vamos ver se... Darei. Danilo. Danilo. Oi, Danilo. Danilo Heleno, gente. Segue o Danilo aí no Instagram. Hoje nós estamos em Ribeirão Preto. Hoje tem show em Ribeirão. Apenas tava doidinha pra tomar um show, mas não deu tempo, já vai começar a arrumar. Abdueltinho. A Paulinha. Ei, Paulinha. E amanhã é o nosso primeiro show. Nós vamos fazer o show em Palmas. Pensam na saudade que eu tô de Palmas. Nosso tocante em Israel, que a gente ama. Mas a gente tem dois shows. O primeiro é Palmas. Muito feliz de estar voltando. A nossa cidade. Tanta coisa. Eu já vivi nessa cidade. Tanta coisa boa. Né? Os primeiros shows de carreira foram lá. Eu tô super ansiosa, confesso que eu tô super ansiosa pro show de amanhã em Palmas. Quero ver todo mundo, hein? Vamos conversar. Quero conversar. Quem quer conversar? Perguntas. Vamos lá. Vou responder perguntas ao vivo. Se eu tô triste. Não. Tô feliz. Tô tão bem. Acho que eu tô meio gripada. E a voz tá meio assim, né? Maiara tira foto comigo em Marigá. Ana Luísa. Um beijo, Ana Luísa. Eu tiro sim quando a gente for lá. Eu tiro. Gente, fazem perguntas. Por favor. Fazem perguntas pra mim. Mandar um beijo pro Matheus Zanetti. Quero mais perguntas. Quero mais perguntas. Carlinhos. Um beijo, Carlinhos Gomes. Oi, Fih. Felipe. Tô em Ribeirão. Hoje. Tem show em Ribeirão. Galera de Ribeirão. Vamos pro show hoje, hein? Não, gente. Eu nunca fiz harmonização facial, não. Vou pegar a das antigas. Marielle. Mari. Tudo culpa da Paulinha. Como ela fez a gente pegar gripe. A gente tava todo mundo muito bem. E aí, Paulinha resolveu passar a gripe pra gente. Carlinhos, eu não tô zangada com você. Você tá doido. Tá tudo bem. Vim. Só que você tem que tomar coragem de vim, né? Pro nosso show. De avião. Alô, galera de Juara. Juína, Juara, Juruena. Perguntas. Perguntas, vai. Perguntas. Perguntas. Qual a sensação de subir no palco? Então. Fala que uma das maiores emoções que eu tenho na vida. As maiores emoções que eu senti na vida foram no palco. Tem coisa assim que já aconteceu no palco que eu falo que eu nunca vivi igual. Então, acho que a gente é feito de memórias, né? Memórias boas, ruins. Então, o que... Hoje eu não consigo viver sem o palco. E a coisa que eu mais amo é estar no palco. Viajando. Se tirar isso de mim, eu não sei o que eu faço hoje. Sabe? Aí, então, a gente chega a fazer, às vezes, três shows num... Num... Num dia. A gente chega a rodar cada logística louca pra estar em cima do palco cantando. Que eu falo, gente... Realmente, acho que é uma das coisas que... Eu tenho certeza na vida que eu amo é cantar. E tá no palco. Eu acho que é... Tá no palco. O palco... É a nossa casa. Uma vez eu ouvi... De uma pessoa... Né? A gente tava num momento assim e falou assim... Essa pessoa falou pra mim, ó... Você se sente bem no palco? Eu... Ah, eu me sinto, mas eu queria me sentir melhor. Ele falou assim... Porque o palco é a sua casa. O palco é o lugar que você tem que mais amar ficar. E tem que ser o mais natural possível. É onde você tem que se sentir melhor. E eu acho que... A gente fez o nosso novo projeto... Chama Mari Marais Aqui em Casa. E a gente quer levar isso pro palco... Pra... Galera... Sentir a gente em casa no palco, sabe? É... E todo mundo também se sentir em casa. Eu acho que é isso. Vai ser um desafio tentar... A mensagem do que é. Mas... Eu tô bem confiante que vai ser um projeto lindo. Assim que a gente vai conseguir viver muitas emoções. E tem tudo a ver comigo. Eu falei que minha meta em 2020 é passar o maior tempo que eu puder em cima de um palco. Né? Esse ano a gente viveu muitas coisas... Muitas coisas lindas. Gente, o ano já tá acabando. Tem três meses pra acabar. Eu vivi muitas experiências maravilhosas. Coisas que eu aprendi assim que... Esse ano foi um ano muito especial da minha vida mesmo. Tá sendo. E... Conforme eu planejado, muita coisa aconteceu e... E... Conforme eu tô planejando na minha cabeça, ano que vem eu quero... Que muita coisa aconteça. Principalmente ficar o maior tempo que eu puder em cima de um palco. Né? Vai dar certo, se Deus quiser. Tudo no seu tempo e... Do jeito e na hora de Deus. Vamos lá. Ai! Ai... Ai... Eu me atrapalho toda. Nossa, vocês fazem cada pergunta que eu tenho que rir. Pretende ter quantos filhos? Gente... Será que eu vou ter que começar a pensar nisso? Eu não sei. Tem... Às vezes eu falo três. Às vezes eu falo dois. Às vezes eu falo um. Às vezes... Sei lá. Dá uma louca. Eu falo... Meu Deus, esse mundo tá tão doido. Vamos ter filho, não. Ai... Tá aí um negócio que... Que eu não tenho definido. Mas... Tá. Se tivesse... Tem que falar agora, né? Eu queria ter dois. Dois filhos. Dois meninos. Aliás, um menino já tava bom, mas se tivesse dois ia ser bem legal. Ei... Ei, que castro. Eu tô resfriada, gente. Paulinha, tá resfriada? Tô, né, Paulinha? Você fez questão de me passar gripe? Mas, gente, esse negócio de filho é um negócio que não... Não tá fechado na minha cabeça. Eu queria tanto, tipo, se vacina. Não, é isso. Eu não sei. Tem gente... Eu... Eu conheço gente... Que sabe o nome das filhas que vai nascer. Sabe quantos filhos vai ter. Sabe que... Que dia que vai nascer. Eu falo muito de filho. Eu falo, falo, falo. Tenho vontade de tudo. Mas aí tem vezes que não sei. Eu não sei. Não tenho isso definido. É uma... Uma indefinição. Ainda está indefinido. Isso ainda é um caso indefinido. Fala, Danilo, pra ela trabalhar. Danilo, você tá aqui em Ribeirão? Bora pro pinguim. Ah, Tati, bandeira. Vou levar a Alana novamente pra você ir treinando. Eita, é bom, né? Eu só treino, gente. Não, não tô podendo ver uma criança, algo que eu quero... Eu curto mesmo. É... Mas filho dos outros é bom, né? Que a gente pega, brinca e devolve, né? Agora os nossos mesmo que eu quero ver. Nossa, o da Marília. Tô doidinha pra brincar com o da Marília. O Léo. Não, ele vai ser lindo demais. Gente, e o nome Léo? Você tava aqui em Ribeirão, ô Henrique? Você tava em Palmas? Aonde você tava? Tô entendendo. Daí, Alberto, e como os treinos com o personal? Não tá aí nos treinos com o personal. Tô falando, isso é uma coisa que eu quero fazer. Treinar. Eu quero fazer duas coisas até o final do ano, gente. Malhar e falar inglês. Ontem eu falei com o professor de inglês. Eu já vou fazer toda a logística, vou começar a falar inglês. Porque em janeiro a gente tem uma turnê em Londres. Que vai ficar, a gente vai ficar em Londres bastante tempo. Bastante tempo. É uns cinco dias, tá? E eu tô super feliz por isso. E eu quero falar inglês, gente. Eu não quero ninguém. Tendo que pedir ajuda pra ninguém. Eu quero sair e falar. E aí eu vou fazer aula até lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou levar... Não, qual que é esse que tá aí? Essa pergunta? Meu sonho é conhecer vocês. Será que vocês podem conhecer meu sonho? O Arlen Pereira. Pode surrealizar sim. Você é de onde? Onde tiver show perto a gente se encontra. Você quer me conhecer? Você não tem um sonho melhor não, Arlen. Pare de sonhar pequeno. Brincadeira. Brincadeira. Bia Ferraz, gente. Dá um oi pra Bia. A Bia tá arrasando no The Voice. Arrasa, Bia. Gente, Bia Ferraz no The Voice. Todo mundo votando nela. Adoro que ela canta Maia Maraísa. Ah, sim, a Paulinha vai aprender inglês comigo, claro. Minha chara não de nome, mas de ciúmes. Natasha Alves. Me identifico. Gente, eu não sou esse tanto de... Tá bom, realmente, vamos lá. Vamos falar a verdade. Eu sou uma pessoa ciumenta? Sou. Mas sou uma pessoa ciumenta... Mas eu não... Eu não sou tão ciumenta, eu não sei. Não, eu sou sim, eu sou ciumenta, mas não sei. Depende do quê? Quando eu gosto muito de uma coisa, eu sou ciumenta. Quando eu não gosto... Quando é um trem que eu gosto, eu tenho ciúme. Se não é uma coisa que eu não gosto, eu tenho ciúme de nada. Depende. Eu acho que a mulher, quando ela tá gostando do cara, não é nem questão de ser ciumenta. Ela é cuidadosa, ela quer evitar situações, ela... Né? Né? Questão... Ah, vamos falar a verdade. Esse negócio do povo falar assim. Ai, tem que dar liberdade, tem que deixar o homem viver... Tem que deixar a pessoa viver... Tem que... Legal. Lindo isso. Tá. Aí... Você começa a viver assim. Tudo liberal. Liberal, liberal. Pode tudo. Amor, você pode tudo. Ai, que lindo. Gente, se der errado... Não fecha. Simone! Simone! Eu não sou ciumenta, não! Simone! 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 Simária, gente! Gravou um musicão com a Marília Mendonça. Que fala do quê? O que é? É chifre! Se tu deixa o seu homem solto demais... Você deixa o seu homem solto demais... Entendeu? E aí o homem começa a querer... Sair... Querer jogar bola nos horários impróprios... O homem quer ficar mais com os amigos do que com você... Não, não, não! O que é isso, gente? É chifre, gente! Faz as contas! Hoje eu tô aqui, Simone, fazendo babadeira... Mas a mulher que ela não é ciumenta... Fala aí, Simone! Nós vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer o feijão... Falar com o Fernando pra nós fazer... Vamos marcar o dia... Comer com nós mesmos... Então... Né, Simone? Como é que faz os homens hoje? O povo quer ser bonzinho... Não... Gente... Tudo tem limite... Tu deixa Cacá sair assim... Pra balada? Deixa ele... Deixa as... As mulheres ficam abraçando ele no camarim? Não deixa! Eu também... Ah... Ser besta, gente! Beijo, Simone! Gente... Mas é sério... Vocês ficam falando que eu sou ciumenta... Eu sou só cuidadosa! Cuidadosa! O cuidado... Ele tem que existir no relacionamento! Entendeu? Tem que existir! A Natasha... Hoje quer ser livre... Namora uma pomba... Que é ciúme mesmo! Não, Natasha... Também tô contigo! Vamos lá! Jennifer... 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 A gente tem ciúme de quem gosta. É verdade. E o... É, ela falou mais aqui, não consigo abrir. Então, eu acho que, assim, a gente tem que confiar no nosso taco também. Né? Não vai dar barraco por qualquer coisa, né? Mas, rapaz, encostou no homem. Tirar a casquinha. Não. Então, as moinhas aqui é safadas. Nossa, gente, eu vou pegar... Às vezes eu vou pegar... Eu fico olhando os directs do Fernando, sabe? Você vê o que essas moinhas falam. Não, elas mandam é pra mim, hein? Tem umas folgadas que mandam é pra mim. Esses dias atrás eu vi uma mulher, escreveu lá no Instagram dele assim. Ah! Desperdício esse homem, Camaiara. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah! Vamos falar, né? Tem umas mulher que, pelo amor de Deus, né? Esses tempos atrás... Saiu uma foto dele aí... Só de sunga aí na... Na Zede. Aí a mulher pegou e falou... Nossa, que bonito! Aí a Marília foi lá e comentou... Nossa, bonito você, né? Com o noivo... Comentando foto... De boy da minha amiga. Você vê que a gente nem precisa fazer nada. O povo faz pra gente coisa feia. Mas eu acho que tem que ser assim. Acho que você tem que ter confiança no seu taco, mas também... Acho que a mulher, quando ela deixa demais também, é porque ela já não tá afim. Quando ela larga de mão do homem demais, deixa o homem à vontade demais... Eu costumo dizer... Tem uma amiga minha... Ela costuma dizer assim... Ó, ela não amava ele, não. Fulano aguentava aquilo lá porque ela tinha objetivo de vida. Aí a gente começa a desconfiar que a mulher não gosta do cara. Porque quando ela aceita demais as coisas... Até que ela tá querendo outras coisas. Mas não é amor, entendeu? Acho que quando você ama, você cuida. E se o homem também é um vagabundo, você larga. Você não continua, não. Porque o amor é o conjunto do respeito, né? É isso. Falei. Pronto. Falei. Que eu falo meio. O que você acha que não pode existir em um relacionamento. Eu acho que é falta de respeito mesmo. O que você não quer pra você, você não faz pros outros, né? Eu acho que é isso. Tem um amigo meu que fala assim... Existe um bichinho que chama Foca. Quando você tá num relacionamento, você tem que respeitar a pessoa, né? E vice-versa. Não adianta também só um lado respeitar, não. Mas também não... Se um começa a descontar o outro, aí vira aquela desgrama, né? Se o cara não te respeita, larga a mão. Procura alguém que respeite. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é se respeitar. Na hora que a gente se dá o respeito, a gente consegue dar respeito pra todo mundo. Tem umas pessoas também que, pelo amor de Deus. Né? Mas é isso. Você jura por Deus que eu tô aqui dando aula de relacionamento, gente? Eu não sou a melhor pessoa pra ficar falando disso, não. Minha opinião é boa nisso, mas não é tanto, não. Eu ainda tô aprendendo também. Vamos lá. Tá linda. Quando sai o caso... Gente, vocês querem casar a gente mais... Mesmo que nós. Vocês querem casar nós antes mesmo que a gente. Isso é porque vocês não casam, aí fica jogando querendo que os outros casem, né? Eu fico... Eu faço essas contas. Que vocês não casam, aí vocês querem se realizar com a gente, né? Botando a gente pra se lascar. Não é? Não, gente, casamento não é assim, não. Eu já disse que eu vou casar só uma vez na vida. É só uma vez. É, tomara que seja com o Fernando, mas é só uma vez. E se ele não quiser casar comigo, aí eu vou desistir da vida, então? Ah! Ele não fala de casamento, não. Não, gente, as coisas vão acontecer. Calma, pera. Calma. Eu tenho um plano. Relaxa. Quando o DVD Reflex vai estar disponível nas lojas, gente? O DVD tá aí. Quem quiser ver no YouTube tem. Tem no Spotify. Tem em algumas lojas físicas, sim. É muito difícil de achar, mas tem. Eu vou pedir pra galera jogar mais nas lojas físicas, mas... O DVD tá no YouTube. Entendeu? Tá no... O que é que o Bocão falou aqui? O casamento não é significado de felicidade. Isso é opressão da sociedade. Bocão! Como que você escreve um negócio desse? Gente, ó, a doutora Andressa Mota, que tá aí na minha live, fez meus dentes. Logo, logo eu vou aí. Bocão, deixa eu falar pra você. Todo mundo tem que casar, fi. Ó, é muito óbvio. É muito óbvio que tem que casar. Ninguém consegue viver sozinho, não. Isso aí, ó. Ó, você pode ver. Isso aí é desde Adão e Eva. Cientificamente, biologicamente, a gente não consegue ficar sozinho, não. Tenta ficar sozinho num lugar. Faz essas contas. Tenta ficar sozinho num lugar por um tempo, assim. Não vai. Você começa a ficar com depressão, fica doido. Né? No mesmo caso, tenta ficar com as trinta mulher ao mesmo tempo. Aí você fica doido às vezes. Aí que você fica doido. Por isso que eu acredito na monogamia, gente. Porque é equilíbrio. O ser humano, ele precisa de uma pessoa só. E tá bom demais. Uma pessoa já dá trabalho por muitas. Se você olhar biologicamente, o ser humano é monogâmico, não tem. Eu fico de cara com aqueles homens que ficam com a aranha de sete mulheres lá, como é que é, naquele país lá. Pra mim, assim, é muito fora da realidade. Parece que eu falo, gente, se eu fosse homem e tivesse que lidar com trinta mulheres... Gente, vocês têm noção do que é difícil? Então, assim, pra mim, eu já fiz conta disso, tá? Na minha época de solteira também, quando era um monte de homem, não conseguia não, gente. Fica doido. Tanto mulher quanto homem, deixa a gente doido. Imagina, num mês, vai lá. Você pega seis caras num mês. Nossa senhora, aí você tá trabalhando no telefone, toca uma desgrameira. Aí o outro encontra o outro, aí o outro briga com o outro, aí vira um zetelo. Isso não é vida, não. Coordenar esse tanto de gente. Ó, pra homens, mulher, só uma já dá trabalho por várias. E, pras mulheres, homem dá trabalho por mil. Um homem dá trabalho por mil. Tem uns homens que dá trabalho por mil, viu? Nossa senhora. Eu arrumei um agora que, pelo amor de Deus, já dá trabalho por mil, tá bom demais. Deixa só um. Já dizia, tem uma amiga minha que fala, ó, mulher só presta dando trabalho pro homem. Porque se você não der trabalho pro seu macho, ele vai caçar uma mulher que dê. Ou ele vai caçar várias, pra dar o trabalho que você não dá sozinha. Então, tem que dar uma de louca sim. De vez em quando tem que dar uma de louca. Vai ser boazinha. Se você ficar boazinha, o homem vai aprontar fora. Porque o homem gosta de rolo. O homem gosta de fazer o inferno. Esse negócio de paz, paz, paz. Fica dando paz. Fica dando paz pra você ver. Ele vai caçar uma que não dê. É incrível. É incrível. Ou ele vai caçar um monte. É sério. É sério, a gente já fez essas contas, já. Fé nas malucas, gaiola aberta. Então, vamos lá. O que você sentiu quando subiu no palco do São João de Caruaru? Ai, eu amo cantar no São João. E toda vez que a gente faz show no São João, eu sempre mudo o repertório. Quando a gente vai pro Nordeste. Inclusive, ontem eu tava falando disso. Eu quero muito fazer bastante show no Nordeste esse ano que vem. A gente foi lá no Rio Grande do Norte, foi super emocionante. E agora, São João, então, é sempre aquela coisa boa, né? A galera é super animada, lotada. Caruaru foi incrível. E ano que vem quero de novo estar no São João lá, fazendo toda estripulia do mundo. Me jogando, me jogando, e sendo feliz, e arrancando sorriso do povo, e loucura, e é isso. Vamos lá. Meu, fizeram essa pergunta pra mim. Carol Chipolete. Carol, é que eu prometi pra mim que eu vou responder todas as perguntas hoje. Como eram seus relacionamentos antigos? Bem, eu tive vários relacionamentos. Então, depende, depende de qual você tá falando. Mas, eu tive vários relacionamentos. Tanto os bons, como os ruins também. Mas, eu acho que tudo faz parte da vida. Né? Eu... Hoje, eu não trocaria nada do que eu passei na minha vida, porque eu aprendi muita coisa. E vivi muita coisa importante pra ser quem eu sou hoje. E devo muito às pessoas que passaram por mim, né? Eu acho que a gente tem que ter gratidão. Né? E... Entender que... Nada é pra sempre. Que as coisas mudam. E que... É... De alguma forma, aquele relacionamento somou. Eu acho que é muito difícil quando a gente fala de relacionamento. Porque a gente nunca quer assumir que a gente gostou de alguém. Ou que alguém fez diferença na nossa vida. Ou que alguém... Né? É... Foi importante. Tem... Sabe? Às vezes até é ainda. Não é porque você não tá namorando alguém que a pessoa deixou de ser importante pra você, né? Eu acho que tem diversas formas, diferentes formas de amar, diferentes formas de se relacionar. Eu tive vários relacionamentos. É... Alguns relacionamentos eu não mantive amizade, não teve. Mas eu tenho outras pessoas também que somam na minha vida até hoje. Como amigo. Né? Como parceiro de vida. E eu tenho muita gratidão. Por todos os relacionamentos que eu tive na vida. E tenho gratidão também. E eu tenho gratidão também aos ex. Tem que ter. Porque se eles não fossem ex, eu não estaria feliz hoje. Então a gente tem que ter gratidão. Os meus relacionamentos antigos foram maravilhosos. Maravilhosos. Serviram pra ser a pessoa maravilhosa que eu sou. Porque eu não sou pouca bolha. E eu devo muito às pessoas que fizeram parte da minha vida. Sabe? Eu só tenho que agradecer a tudo. Ai, que homem cheiroso que chegou aqui. Só que ele gosta de outra coisa. Ele gosta do que eu gosto. Mulheres, tirem os olhos. Não. O que você bebeu hoje? E aí? Tem alguém que gosta do que eu gosto? Que queira. Ah, desculpa. Você tá... Você tá namorando, gente. É verdade. Esquece o que eu falei. Desculpa, Yuri. Desculpa, Yuri. Desculpa, Yuri. Me perdoa. É verdade. Vocês estão bem, né? Vou mandar um beijo pro Yuri, namorado. Gente, eu tô precisando retocar a raiz. Ô, se tem coisa pior no mundo. É mulher que não retoca a raiz. Arrumou o cabelo? Não arrumei nada. Eu vou arrumar semana que vem. Cabelo ruivo é lindo, né? Mas só se lembre. Se você for pintar seu cabelo de ruivo um dia. Que você tem que retocar a raiz, amiga. E retocar a raiz. É sempre. Tem nem um mês que eu já retoquei a raiz. Esse desgrama aí, ó. Já tá ficando escura. Ô, meu Deus. Vamos lá. Adoro conversar. Nossa, quando é bom conversar, gente. Eu amo conversar. Conversa comigo. Eu vou fazer um quadro no Instagram. Conversa comigo. Sério. A gente podia ganhar dinheiro conversando, né? Se eu fosse ganhar dinheiro pelas conversas minhas. Eu ia ficar muito rica. É sério. Porque eu amo conversar. É sério. O meu namorado sofre. Porque toda vez que a gente vai deitar pra dormir, eu converso com ele até as quatro horas da manhã. Várias vezes. Eu já olhei pra ele. Ele fecha o olho, assim, gente. Tipo assim. Pra fingir que tá dormindo. Pra eu não conversar mais. É só virar psicóloga. Gente, para de falar isso. Rapaz, psicólogo da trabalho, viu? Tem que fazer faculdade. Nossa, dirá minha psicóloga que tem cinco pós-graduação. Não é fácil, não. Você voltaria a fazer show em primavera? Claro que eu voltaria a fazer show em primavera e já quero. Nós fizemos esse ano aí. Quero voltar logo. Vamos lá. De frente com a Mayara. Anivardo. Ai, travou. Travou. Não, tô aqui. Quanto tempo de altura você tem? Já te vi pessoalmente. É bem baixinho. Eu vou ser mais linda e maravilhosa pessoalmente. Só uma pergunta. Cara, eu tenho 1,54m de altura. E eu fico encabulada. Como as pessoas entram no camarim e falam assim. Nossa, como você é mais bonita pessoalmente. Eu não sei que desgrama acontece. Com o Instagram. Ou a TV. Que todo mundo que me vê pessoalmente fala que eu sou mais bonita pessoalmente. Acho que é porque eu não sou fotogênica mesmo. Mas isso eu nunca fui. Desde criança, né? Então a gente tem que aceitar que Deus não dá tudo pra gente. Sabe? Deus já me deu muita coisa. Então, já tá bom dele não ter me dado a altura e eu não ser tão fotogênica. Tá tudo certo. Eu já convivo bem com isso. Então, a Elayne, de novo. Gente, para que esse assunto... Quantos filhos você pretende ter? Já estão fazendo planos? Você e o Fernando? Não. A gente conversa. Ele acabou de mandar uma foto. Marido. Maridinho. Então, a gente fala... Eu falo direto que eu quero ter filho, né? Ele já... O Fernando, ele não tem mais essa ansiedade de ter filho. Ele já tem duas filhas, né? Mas eu falo direto disso, né? Que eu quero ter filho e tudo. Aí eu... Nossa, eu... Mulher, quando chega nos 31, gente, eu não sei vocês. Quem tem 31 anos aí? Parece que toda criança que a gente vê, a gente quer ser mãe. A gente não pode ver uma criança. E eu estou falando que lá em casa está precisando de uma criança. Está precisando do vô e da avó. Entendeu? Cuidar. Está precisando de criar juízo lá em casa. Quando chega uma criança, todo mundo cria juízo, né? Aí eu estou vendo todos os meus amigos tendo filho. Aí eu vejo... Sabe quando a criança já te olha? Você passa na rua. Ela está do outro lado da pista, mas ela te olha e sorri. A semana mesmo eu estava no avião, tinha uma menininha no avião, ela não para... Não parava de olhar para mim e sorri. Gente, parece que eu estou na fase, né? Então eu estou na fase de querer ter filho. Mas isso aí não vai ser agora não. Pô, fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Que não vai ser agora não. A gente já tem muito show para fazer, muita estrada para rodar, muita coisa para acontecer. E filho, né? Tem que ter atenção. Botar filho no mundo é fácil, mas tem que ser mãe. Eu quero ser mãezona. Carregar no colo. Onde eu for, vai junto. Quer ser chata. Sabe aquelas mães joeiras? Igual a minha foi? Porque a minha mãe era o... Nossa. A minha mãe foi a mãe mais melosa, mais grudenta que existiu na face da terra. Nossa senhora. Sua mãe também foi assim, Juliana. Não, não vou tomar banho, não. Estou aprendendo. Ah, já tomei banho, tomei banho agora, gente. Pra que que eu vou tomar outro? Vou tomar banho depois, eu nem suei. Filho, é muita responsabilidade. Mas é bom, né? É bom, né? Filho é bom, tá vendo? Eu fico olhando assim, tanto que filho é bom. Ok? Hoje eu vejo que eu... Seria nada se eu não tivesse uma família, se eu não fosse filha. Então... Na em casa eu sei que, graças a Deus, a gente tem uma família... Bem perfeita. E graças a Deus, meu pai e minha mãe tiveram coragem de ter a gente, né? Duas ainda. Então se não fosse essa coragem de ter a gente, a gente não existia aqui. E a gente não seria tão feliz, né? Então, ter filho faz parte da vida e acho que ela é a alma de tudo, assim. É a alma do negócio, gente. Ter filho é a alma do negócio. Tô doida pra ter filho. Eu não minto não, eu não escondo não, não tem medo. Oxe, gente. Eu sou família, eu sou mulher de família. Você acha mesmo que eu não vou querer ter filho? Eu sou mulher de família, viu? Também quero ter filho. Eu fui criada numa família, graças a Deus, a família é muito boa. Né? E lá em casa todo mundo é feliz, porque existe filho. Oi, não tem coisa melhor não, né? Porque é a família reunida. Nossa. Aí, ó. Tá vendo? Eu começo a falar isso, aí eu quero ter 30 filhos. Nossa. Bom é a minha avó, que teve 9 filhos. Gente, eu acho mais dos bons quando o dia é que é Natal. Você olha que tem 40 pessoas. Uma vez lá na fazenda, nós somos a família toda. Quando eu olhei, tinha umas 40 pessoas. Vocês têm noção disso, gente? 40 pessoas. Mais, tinha bem mais, tinha quase 100. Mas, tipo assim, família é tudo. E a base é o filho. Se não tiver filho, não tem nada. Cadê a Marília? Marília! Cadê a Marília? Marília! Fala comigo! Marília, fala comigo! Ela não escreve, né? Carniça. Meu Deus, mas o povo gosta de saber, né? Vocês gostam de saber de um relacionamento, né? De um babado. E eu nem gosto de falar, então as coisas... Como você lida em relação ao assédio ao Fernando? Normal, gente. Ele é conhecido, ele tem o trabalho dele. O Fernando tá muito mais tempo no mercado, né? No sertanejo, cantando nos palcos. Tem muito mais tanto que eu. Tem uns anos de carreira na minha frente, só... Uns 12 anos de carreira é normal. E ele é muito querido com as fãs, com os fãs. E eu acho lindo isso. Eu acho lindo as pessoas gostarem dele. E acho lindo as pessoas... Sabe? Mas eu acho mais linda ainda a forma que ele trata os fãs dele. Ele é diferenciado. Ele é um dos... Não é porque é meu namorado, não, gente. Mas é um dos artistas mais diferenciados, assim... De... Atender, de tirar foto. Ele vai no meu show. Desce do carro, tira foto. E faz aquela coisa. Se alguém para no aeroporto, ele tira foto. Se alguém para... Nossa, então... Ele é... Diferenciado. E eu acho lindo. O assédio. E eu estou ficando linda também com essa cara. Natasha de novo. Ansiosa para o seu show extremo. Oi, Mônica. Me chamam para tocar guitarra com você. Se você tiver um dia no show, eu chamo. Eu chamo mesmo. Olha aí. Chamam as minas para tocar com você. A Mônica está falando. Como faço para mandar uma música de presente para você? Olha, eu vou te mandar o WhatsApp de fãs. E você pode mandar. Ah, tem um WhatsApp também para composições. Você pode mandar. Deixa eu ver se a minha bateria está baixa, gente. Eu vou colocando assim porque eu tenho que olhar para cima. Ah, adorei essa pergunta. Quando você vai maquiar o Julien? Hum. E aí, amiga? Eu acho que você tem que deixar. Tá. Eu acho que é uma boa, né? Ele me maquia todo dia. Eu tenho que maquiar ele uma vez. No dia que ele me ensinar também, né? É porque ele não me ensina. Gente, ele me maquia todo dia. Se eu for fazer isso aqui sozinha, vocês não tem noção. Não sai nada. Eu vejo todo dia ele me maquiando do jeito que ele está aí, mas eu não consigo, tá? Não tem base. Aliás, tem base sim. E aí, que é só pegar? Você só tem noção de quantos maquiados você já fez? Tem algum... Não, verdade. Ah, eu vou pensar. Tem algum lugar que você sonha tocar? Ah, eu acho que eu já realizei todos os meus sonhos, assim, de tocar... Em lugares... Eu acho que eu toquei no Brasil inteiro já, né? Meu sonho é fazer igual a Marília fez, né? Gravar em cada estado. Mas eu acho legal. É... Eu não sei se eu passei por todos os estados do Brasil, mas eu... Eu queria passar... Cantar em todos os lugares do Brasil. Ah, legal, né? O povo faz um tutorial com o Fernando te maquiando. Gente, o Fernando me... Se duvidar, ele me maquia melhor que eu. O Fernando, ele... Ele... Entende. Ele se maquia... Não pode exatamente ter o trabalho do Brasil. Se ele tiver também, eu não tenho o trabalho do Brasil. E, ele me mandou tudo o Brasil. Ele vai me mandar lá... Eu vou te dizer...